Olá, amigos da filosofia. Acredito que nenhum de nós para para se perguntar todo dia quando a gente se levanta por que a gente está pensando ou quando a gente se comunica já em casa com a família e depois o caminho indo para a escola e depois na escola conversamos automaticamente. Ninguém se pergunta por que eu estou falando? Por que eu estou produzindo esses sons? Por que eu estou falando essas coisas? É automático em nós. A fala está ali, presente. Mas não é sempre assim. Não foi sempre assim. Tem um processo que fez com que a nossa fala, com que a nossa linguagem se desenvolvesse. Quer dizer, hoje como nós falamos, é fruto de um processo. Um processo desde criança que foi cada vez mais sendo aprofundado e hoje nós conseguimos falar assim. A linguagem e o pensamento é um tema de muitas teorias. Sempre houve pesquisas, sempre houve muita discussão em torno desse tema e há diversas teorias. Há alguns que afirmam, não, a linguagem se formou assim, a linguagem se forma assim. Por isso que a filosofia se ocupa com isso. A filosofia é a melhor área para levantar perguntas, para levantar questões, não só nessa área da linguagem e do pensamento, mas também em diversas áreas da vida. Por isso, amigos, estudo em filosofia. Ela nos ajuda a entender o mundo. Não sempre a achar soluções, mas a refletir, a perguntar o que está por trás das coisas. O que está escondido atrás dessa atitude? O que está escondido atrás dessa afirmação, desse sistema? Nós, no Brasil, precisamos muito de reflexão, pensar, perguntar. E a filosofia nos dá essa possibilidade. Através da linguagem, e nós desenvolvida, nos oferece essa possibilidade de perguntar, de argumentar. Ninguém é uma ilha, por exemplo. Essa é uma afirmação que nós conhecemos, que nós já escutamos. Ninguém pode viver sozinho. E essa é uma teoria que tenta explicar a formação da linguagem e do pensamento. que, desde que nós somos crianças, nós temos que interagir, nós temos que entrar em contato com outras pessoas, viver a partilhar, trocar, por exemplo, os conflitos, as brigas, as discussões, e também o contato com outras pessoas, o contato com o meio. Tudo isso vai nos ajudar a assimilar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a criança está percebendo ao seu arredor. Isso vai ajudá-la a, então, formar seu pensamento, porque ela vai sempre relacionar as coisas. Ela vai sempre ter um objeto diante de si e ela vai poder lembrar, depois que ela sabe que aquele objeto é uma cadeira, aquilo vai ficar internalizado. E depois, o porquê daquela cadeira, qual a função daquele objeto, como foi feito aquele objeto. Tudo isso ela vai assimilando, isso vai provocando uma formação do pensamento. a função da cadeira, onde ela é utilizada, os diversos tipos de cadeira. Com o tempo, ela vai assimilando o conceito. E essa é uma teoria muito forte no meio acadêmico. É uma teoria conhecida que afirma a importância de nós interagirmos com o meio. Quer dizer, as relações interpessoais, através do nosso contato com o meio, com pessoas, vai nos ajudar a formar o nosso pensamento e a desenvolver a linguagem. Quer dizer, é um contato entre aspectos internos e externos. Aí vai acontecendo a formação do pensamento. Não tem como formar um e depois formar o outro. É um tomar lá da cá, como nós dizemos. É uma troca de funções e de informações. O pensamento vai se formando à medida em que a linguagem vai sendo construída. Não é possível construir o pensamento sem desenvolver a linguagem. Essa é uma teoria muito, muito forte que é bastante aceita. Tem nomes dentro das teorias, por exemplo, que são muito conhecidos. O professor de vocês deve ter já comentado, por exemplo, sobre Piaget, um psicólogo da Suíça francesa muito famoso, que também é muito lido no Brasil, muito discutido. Depois tem um outro russo, Vygotsky, que também é muito conhecido, que entra nessas áreas com pequenas diferenças. O Piaget vai dizer, por exemplo, que a criança teria ou tem condições de assimilar as coisas sem ter muita influência com o meio. Já o Vygotsky vai dizer que não, que é importante que ela se interaja, que ela se envolva com o seu meio e a partir dali ela vai construindo o pensamento. porque o Piaget vai dizer que ela assimila, a criança pode assimilar o pensamento, pode ir se formando sem a influência do meio onde ela vive. O que vai ajudar a criança a desenvolver o pensamento é o seu mundo biológico e psicológico, que todos nós temos, trazemos dentro de nós a nossa biologia, o nosso corpo e a nossa carga psicológica. Isso vai nos ajudar, segundo o Piaget, a desenvolver o nosso pensamento e nos colocar em contato com a formação da linguagem. Já Vygotsky vai dizer que não, que é importante o entorno, onde nós vivemos, onde nós estamos. Ali é onde nós vamos formar o nosso pensamento e desenvolver a linguagem. Vygotsky teve uma grande influência de um filósofo alemão. Eu estou na Alemanha já há alguns anos e você já deve ter escutado do professor de vocês, por exemplo, o nome Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein é um filósofo não alemão, na verdade ele é austríaco, mas de língua alemã, que tem uma influência muito grande no mundo da linguagem. Vale a pena se ocupar com ele. Ele é um pouco complicado, mas é interessante entender aquilo que nós hoje falamos automaticamente. Ninguém pensa, eu vou falar agora. Não, a gente fala, porque é espontâneo. Mas todo o processo que levou a isso, todo o percurso que nós fazemos inconscientemente, mas que nos faz ser o que somos hoje. Quer dizer, tem um processo por trás disso. E tem também outra teoria, que é mais recente essa, que é do Noam Chomsky, que ele vai afirmar, ele é bem do último século, ele vai afirmar que nós já nascemos com essa habilidade de desenvolver a linguagem. Quer dizer, é uma coisa genética. Não vai ser o meio necessariamente que vai desenvolver em nós a linguagem. Já nascemos com essa capacidade, com essa habilidade. Mas isso é, claro, são teorias e é importante saber que elas existem para que você procure achar com qual delas você se afina, com qual delas você vai dizer essa teoria diz mais claramente aquilo que eu também penso, que eu também acho. Então, são esses três pensadores que é importante a gente ter em vista, que é o Piaget, o Vygotsky e o Noam Chomsky, que é americano. Essa ideia do Vygotsky, por exemplo, da experiência, do contato com o meio, vai fazendo a gente, então, construir o pensamento, desenvolver a linguagem. Faz a gente lembrar também daquelas teorias que nós já conhecemos na filosofia. O Platão, por exemplo, vai falar do mundo das ideias. Quer dizer, existem ideias inatas dentro de nós já, quando nós nascemos, quando viemos ao mundo. Não precisamos, necessariamente, da experiência. Mas já o empirismo, John Locke, por exemplo, o inglês vai dizer, não, nós precisamos, sim, da experiência. Nós somos uma tábula rasa. Somos uma folha em branco. A experiência é que vai nos dando condições de formar o nosso conhecimento, o nosso pensamento. Esse processo, claro, é um processo de internalização que a criança vai fazendo, que nós fizemos ao longo da nossa vida. É um processo de internalização, em contato com as diversas culturas. Por isso não podemos dizer que toda criança vai assimilar as mesmas coisas e do mesmo modo. Veja no Brasil as nossas diferenças culturais. Vejamos o norte e o nordeste, depois vocês aí no sudeste e o sul do Brasil. O modo como nós entendemos a cultura tem uma influência muito grande, o modo de entender o mundo, de entender as coisas. Todos nós vamos aprender a falar, vamos aprender a assimilar as coisas, mas de modos diversos. E isso é normal. Isso não é defeito. A cultura, ela pode ser mais abrangente, mais profunda, depende do modo como essa cultura acontece ali, naquele lugar. podemos nos tornar pessoas sábias, empreendedoras, quando a gente se lança nessas diferenças. Por isso, quem tem a chance de frequentar outras culturas, de visitar ou viver até em outros países, aumenta essa capacidade de assimilar mais, de absorver mais, de tornar-se mais crítico. E a filosofia pode nos ajudar muito. Por isso, dedique-se à filosofia. ela nos faz pessoas ficarem pessoas reflexivas, capazes de reflexão, capazes de argumentar e capazes também de desenvolver mais ainda pensamentos profundos, pensamentos que ajudem a nós mesmos e as outras pessoas. Tudo de bom. é a filosofia. 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 É a filosofia.